E aí pessoal do Boteco, era pra fazer drops da ostentação, eu ia fazer esse drops na praia em Los Angeles, falar olha o mar aqui, ia pedir para o Sérgio colocar os olhos de lula do Charlie Brown para dar o clima, mas tem muito vento e aí é realmente o drops do glamour, eu estou no hostel, eu estou aqui em cima do beliche, é o único lugar que não tinha barulho para eu gravar aqui, então vai em cima do beliche num hostel mesmo, é o drops da verdade, da realidade mesmo. O assunto do drops dessa semana não tem nada a ver exatamente com o GP dos Estados Unidos que está chegando aí, na verdade no GP dos Estados Unidos ou do México deve ser um desses dois, a Fórmula 1 vai coroar o seu novo pentacampeão do mundo, provavelmente, Lewis Hamilton, com o Hamilton você tem essa geração do Vettel um pouquinho mais velho, dois anos mais velho do que ele, você tem o Alonso, mais novo do que ele, perdão, você tem o Alonso antes, o Kimi Raikkonen também, é uma geração que ela está indo embora e está dando o lugar para uma nova geração que é muito interessante. No ano que vem a gente vai ter, já tem o Max Verstappen na Red Bull, vai ter o Pierre Gasly, o Charles Leclerc e o Esteban Alonso, provavelmente, ele vai ficar como terceiro piloto da Mercedes, ainda existe a chance dele ir para a Williams, mas pensando lá no topo, provavelmente a gente vai ter esses quatro pilotos em 2020, se confirmando que o Alonso vai realmente para a Mercedes, virar o titular da Mercedes em 2020, a gente vai ter esses quatro pilotos em 2020 e em grandes equipes, e são pilotos que eles andaram juntos desde o Cate, eles se conhecem muito bem e eram rivais, eles são rivais e amigos desde o Cate. Eu queria traçar um perfil desses quatro personagens, porque eu acho que eles são muito interessantes, a gente está começando a entender quem é quem, e eu acho que são esses quatro pilotos que vão ser os protagonistas da Fórmula 1 nas próximas temporadas, como o George Russell chegando, que foi confirmado na Williams agora, eu acho ele um excelente piloto, ele é mais da geração do Lance Troll, mas o Lance também correu com, enfim, eles são mais ou menos da mesma geração, acho que o George pode chegar junto na Mercedes também, depois que o Hamilton se aposentasse, ele realmente se aposentar depois de 2020, mas focando nesses quatro pilotos, a gente tem o Charles Leclerc, ele é o nerd da turma, ele é aquele cara que ele diz sempre as coisas certas nas entrevistas, a equipe ama ele, ele quando ele comete algum erro na pista, ele vai para o rádio e fala, eu cometi um erro assim, assim, assado, e eu não vou fazer de novo, e ele não faz, ele é muito autocrítico, ele é o nerd mesmo da turma, o Charles Leclerc. Depois você tem o Pierre Gasly, também de língua francesa, o Leclerc a gente, ele é criado pelo automobilismo francês, então a gente coloca como francês, apesar de ele ter nascido em Mônaco, o Pierre Gasly, ele é o amigão de todo mundo, não tem quem não goste do Pierre Gasly, a não ser o Stamon Comas, eu conto essa história depois. O Gasly, ele é um piloto muito consistente, ele é um piloto que comete muitos erros, mas ele é aquele nove em tudo, oito em tudo, ele não é um piloto que se destaca por classificação, ou pelas manobras e tal, mas ele não comete muitos erros. Um bom piloto, o Pierre Gasly, e eu acho que ele vai surpreender o ano que vem. E a gente, como companheiro dele, tem um cara, um dos que com que ele dá bem, com que ele se dá bem, né, que é o Max Verstappen. O Verstappen é o, dispensa apresentações, ele é o bad boy da turma, muito agressivo, agressivo, em classificação, muito rápido, e em defesa de posição, em ataque, em defesa, ele é até muito chato, né, ele sempre muda de posição no último momento, é muito criticado pelos outros pilotos por conta disso, mas era uma coisa que o Senna também fazia, uma escola antiga de deixar a decisão pro outro piloto, se vai bater ou não, ele fala, eu vou fechar a porta, e você que decida se a gente vai bater ou não. Esse é o estilo Verstappen, ele é o bad boy dessa turma aí. E tem o Stamon Ocon, Ocon ele é o queridinho do chefe, o queridinho do Toto Wolff, isso não adiantou a vida dele, não resolveu a vida dele ainda na Fórmula 1, mas ele é um cara de uma origem mais humilde, ele tem essa proteção do Toto, foi importante pra ele chegar onde ele chegou, a carreira dele já quase acabou, não é a primeira vez que quase acaba e ele consegue dar uma sobrevida, que ele é um excelente piloto, mas ele é meio esquentadinho também, já mostrou isso algumas vezes, ele se coloca muitas vezes numa posição de injustiçado, ele é muito hábil com as palavras, consegue convencer os jornalistas a ficarem falando bem dele, então Ocon é um personagem bastante interessante, um personagem meio tinhoso aí, nesse quarteto da Fórmula 1. E acho que vocês estão curiosos, por que ele não se dá bem com o Gasly? Eles eram muito amigos, eles eram unha e carne, eles eram muito, muito amigos, e não se sabe exatamente o que aconteceu. Alguém foi perguntar pro Gasly, se eles eram, vai, e seu amigo o Estevam? Não é meu amigo. Mas como assim, não é seu amigo? Vocês não eram amigos? Sim, mas eu comecei a ganhar muito dele no Cate, ele ficou bravo e ele parou de falar comigo. Aí a gente foi pro Estevam, eu falei, Estevam, o que aconteceu entre você e o Gasly? Ele falou, por que? Ele falou o que? Ele falou isso, isso, isso. Ah é? Ele falou isso? Eu não vou falar nada. Eu estou sentindo uma treta! Então tem uma treta aí, se a gente não sabe exatamente o que é, talvez nesses próximos anos, se eles realmente se tornarem rivais, talvez isso volte a aparecer, e o verdadeiro motivo apareça ou se for realmente isso que o Gasly falou que ele era melhor no Cate que o Okon e o Okon gostou disso, então, que seja. Falando em Gasly, fiz uma entrevista com ele recentemente e perguntei pra ele justamente sobre essa época. De vocês quatro, na época do Cate, quem era o melhor? Seja sincero. E ele pensou, pensou, deu várias voltas, várias voltas pra reconhecer que o Max era o mais rápido no Cate, mas ele falou, ah, ele sempre teve boas equipes e tal e tal, mas, no final, é justo eu dizer que o Max foi o mais rápido no Cate, mas nas fórmulas, nas categorias de base, eu fui melhor, eu ganhei mais. É lógico que depende da equipe que você está, não sei o que lá, mas eu ganhei em categorias diferentes, o Max não teve tanto tempo, o Charles ganhou também, mas ele não correu em tantas categorias como eu, ele também deu voltas e voltas, mas pra falar que no final das contas, ele que tinha sido o mais rápido em categorias de Fórmula. Vamos ver, acho que nos próximos dez anos, a gente vai ter realmente um tirateima entre esses quatro pilotos, pelo menos é o que eu acho, gostaria de saber o que vocês acham sobre quem será essa nova geração da Fórmula 1, e se ela consegue ser tão boa quanto essa geração aí de Hamilton, de Vettel, de Alonso e de Kimi Raikkonen, uma geração com Jenson Button também, uma geração que muito dos antigos, eles falam, vocês vão olhar pra essa geração e vão falar, essa foi uma das melhores gerações da história da Fórmula 1. Então vamos ver se essa passagem de bastão vai ser, vai manter o mesmo nível dentro da Fórmula 1. Pra finalizar esse vídeo, eu queria fazer um convite pra vocês, o Sérgio já falou sobre isso no vídeo anterior, eu quero reforçar, e a gente vai reforçar daqui em diante, a gente vai fazer um encontro, eu, Sérgio, com vocês, com os fãs, em um bar em São Paulo, LM09, em Higienópolis, a gente vai fazer na sexta-feira do GP do Brasil, e, bom, vocês podem ir fazer suas perguntas, conhecer outras pessoas que gostam de a Fórmula 1 também, que curtem o canal, que curtem o meu trabalho, e o que eu posso garantir é que vai ter alguns presentes, a gente, não sei se a gente vai fazer algum concurso, alguma coisa, mas vai ter presente, não vou adiantar o que é, e quantos são, mas vai ter surpresa pra vocês, foi um pedido de vocês que a gente tá trabalhando duro, principalmente o Sérgio, que tá trabalhando lá no Brasil duro pra tornar realidade, então, eu espero contar com a presença de vocês, e a gente vai dando mais informações sobre esse evento nos vídeos até o GP do Brasil, mas a data tá certa, vai ser na sexta-feira do GP do Brasil, no LM09, e aí, a gente vai dando mais informações e esperamos todos vocês lá, até mais!